O objetivo do trabalho foi apresentar os problemas encontrados pelos venezuelanos no que tange a situação trabalhista deles, né? E um breve relato também acerca da crise da Venezuela e o porquê da escolha da cidade de Foz do Iguaçu, porque eles resolveram vir para Foz, o que levou eles a chegar até aqui. E a dificuldade da revalidação do diploma também deles no Brasil, a formação acadêmica e profissional dos venezuelanos, a situação de preconceito e xenofobia que eles enfrentam, né? No início eles enfrentaram bastante, hoje já nem tanto, e as políticas públicas criadas pelo município de Foz do Iguaçu para auxiliar e integrar os migrantes refugiados que se encontram na cidade. A metodologia usada neste trabalho foi uma pesquisa exploratória, que, segundo o Gil, tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. E para isso, além de fazer um levantamento bibliográfico de artigos e livros, foi feita uma observação dos imigrantes venezuelanos em Foz do Iguaçu, analisando a dinâmica do trabalho destes. E, diante disso, também será possível criar hipóteses a respeito da nova realidade trabalhista dos mesmos. E sobre a crise da Venezuela, né? Que a gente teve... Oi? Não? A gente teve uma crise com um fluxo maior, né? Depois de 2016, teve um fluxo muito grande em 2017, que foi em torno de 7 mil, e em 2018 foi 32, mais de 32 mil pessoas, né? Que migraram para sobrevivência mesmo, porque eles não tinham muitas condições lá, nem de remédio, nem de escola, não tinham direito também. Eles eram privados, inclusive, de tratamento médico. E esse foi um dos motivos que levaram eles a vir para Foz do Iguaçu. Muitas coisas que foram escritas nesse artigo foram relatos mesmo da experiência que eu tive com os venezuelanos, tem até hoje. E onde eles falam também os motivos que levaram eles a escolherem Foz do Iguaçu. Que foi a fronteira, né? O fato de estar localizado numa região fronteiriça, e eles falam espanhol, o idioma deles é o espanhol, não teriam tantas dificuldades para se comunicar. Porém, quando eles chegaram até Foz do Iguaçu e foram para a Argentina e para o Paraguai, eles acabaram se deparando com muita discriminação também lá, e dificuldade para poder fazer os documentos deles, né? Muito caro. Em torno de 800 dólares, mil dólares, documentação no Paraguai. E na Argentina também, nessa média de 600, ficaria em torno de 600 dólares numa conversão. Então, eles não teriam esses valores. E também os requisitos para preencher essa documentação, eles não conseguiam, porque o consulado que ficava no Brasil não fornecia essa documentação para eles. Então, eles acabaram retornando, muitos deles, para o Brasil, que eles conseguiriam pedir o refúgio sem muitos problemas, e tiveram acolhimento. A Casa do Migrante também auxiliou bastante eles nesse quesito. Quando eles encontravam algum problema, também a partir disso, eles entraram em contato comigo, que acabei constituindo associação para eles se organizarem aqui na cidade, para eles estarem ajudando os que chegavam logo em seguida, para poder estar orientando, e com relação à moradia também. e trabalho. E, tendo em vista, né, durante a pesquisa e durante todo esse trabalho, não me aprofundei com relação ao trabalho deles aqui, ao grau de escolaridade deles em Foz. Eu tomei como base a pesquisa feita em Boa Vista, que, de lá, partiu muitas pessoas para as outras cidades, para os outros estados, que eles têm um nível elevado de escolaridade. Inclusive, nas pesquisas que eu tenho feito aqui, tem uma pesquisa recente que eu fiz com relação às domésticas em Foz, que elas têm um nível de escolaridade bem alto, né, tem doutoras entre elas. E isso é uma pesquisa posterior, que eu pretendo fazer agora no município, com relação ao grau de escolaridade. Mas, como base, eu utilizei esse de Boa Vista, que foi de onde eles começaram a sair. E como eles enfrentam a dificuldade para a revalidação dos diplomas. O acesso é muito difícil, né, a prova é muito difícil, os requisitos são difíceis, os valores são altos, né. Tem valores que chegam a 20 mil, 30 mil, e não é tabelado. Então, eles não têm um norte de valores. E também não tem uma garantia que o diploma deles vai ser revalidado se eles fizerem a prova ou alguma coisa assim. Então, eles não estão arriscando. Poucos estão arriscando. O município de Foz do Iguaçu, apesar de o protocolo de assistência ao migrante ter lá que a UNILA faria isso, a UNILA nunca fez, né, a Unioeste também não faz esse tipo de revalidação de diploma para a graduação. O que eles tiveram muitos problemas na hora de conseguir o trabalho. O que eles colocavam que eram administradores ou que eram contadores, advogados, e por conta disso eles não conseguiam a vaga de trabalho, né. Nem a vaga mais simples, que era o de doméstica ou de diarista ou de cozinheira num hotel ou de camareira mesmo. Eles não conseguiam esse tipo de trabalho porque eles colocavam que tinha nível superior. Então, a gente, né, em paralelo, acabamos conversando para eles mudarem isso. E já que não tem diploma reconhecido, então eles não têm uma graduação. E a gente acabou mudando esse currículo deles. Colocando que eles tinham um nível fundamental somente. E assim, eles começaram a ser empregados nos hotéis, nas casas que assinavam carteiro, alguma coisa assim. E eu tenho uma tabela ali nos slides, né, sobre a escolaridade deles, que é bem alta, dos que vieram, né, para Boa Vista. E a realidade trabalhista deles, que era isso, no caso, quem trabalhava de administrador, está trabalhando hoje como auxiliar de repositor no mercado ou de doméstica, ou de diarista, ou de camareira, ou de cozinheira. São trabalhos que, muitas vezes, eram óciosos, né, óciosos, e não eram preenchidos por brasileiros. e acabava sendo preenchido pelos venezuelanos. O município também conta com as políticas públicas de cuidado, né, teve o lançamento em 2018 do protocolo de refúgio, que é justamente para poder informar e orientar os funcionários públicos no atendimento voltado ao migrante, como proceder, em alguns casos, com os migrantes, e, inclusive, no combate ao preconceito e xenofobia, né. E o município também acabou, graças aos pedidos que a gente foi fazendo e reuniões, cursos de... cursos profissionalizantes de três meses, dois meses, alguns um mês e meio, para que eles pudessem entrar no mercado de trabalho, né, foi oferecido curso de português, curso de costureira, curso de confeitaria, panificadora, hambúrguer gourmet, para que eles pudessem ir trabalhando com isso. O curso de português foi oferecido ao NILA, né, ofereceu um curso de português também, e a Unioeste também, através da Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Imigração, que eles acabaram fazendo ano passado, concluíram o curso. A gente tinha muito problema para reconhecer o protocolo de refúgio deles. As empresas não queriam aceitar o trabalho deles, com esse tipo de documentação, porque acreditavam que isso não era um documento válido. Então, eles acabaram não sendo admitidos por esse motivo, né, em muitas empresas. A gente também, nós tivemos outra reunião com as secretarias do município, de assistência social, tudo, e os recursos humanos das empresas e dos hotéis, dos restaurantes, que aquele documento era válido, que inclusive, através desse documento, desse protocolo de refúgio, eles conseguiam a emissão do CPF e da carteira de trabalho. Então, não tinha por que eles terem medo de possíveis ações trabalhistas, né, no futuro ou de fiscalização. Também muitos deles, como eram empreendedores na Venezuela, eles vieram para a Foz e buscaram abrir empresa com a documentação que eles tinham. Conseguiram abrir o MEI, muitos deles, conseguiram fazer, abrir e trabalhar na feirinha, que eles tinham comércio de alimentos, essas coisas ali. O município também tem o Comitê Municipal de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apátridas do município de Foz do Iguaçu, que é onde a gente discute, eu faço parte também desse comitê, que é onde a gente discute o que poderia ser melhor para eles, mas não da nossa visão, né, a partir da visão deles, com reuniões feitas com eles, onde eles trazem as demandas e a gente busca uma solução para aquilo, né, qual que é o problema dele, o que eles estão enfrentando, e a Secretaria de Direitos Humanos do município de Foz do Iguaçu também acaba auxiliando nesse, que era extraordinário, hoje ela já não é mais extraordinária, ela acaba buscando também melhorias junto com o município. o protocolo de assistência, né, do qual eu já falei, inclusive a gente tinha muitos problemas na saúde, porque eles não conseguiam preencher os requisitos para o cartão SUS, foi diminuir os requisitos para que eles pudessem ter acesso à saúde e estar fazendo um tratamento para eles, para a família deles. Muitos já eram doentes para cá com câncer ou doenças mais avançadas que buscaram aqui alternativas. E é isso, né, o trabalho foi feito rápido para uma pesquisa rápida para poder apresentar nesse eixo temático que a gente fez em Poçadas. e se alguém tiver alguma dúvida e alguma colocação para fazer, alguma contribuição, também estou aberto para ouvir. Obrigada. Tem uma pergunta do Max, primeiro, que ele fez pelo chat lá, Priscila. Tá, deixa eu abrir agora lá. Tá. Só fazer uma observação no perfil desses imigrantes. Esses imigrantes da pesquisa estão se modificando ao longo da dinâmica migratória. Já existem alguns dados do Ministério do Trabalho que revelam que esses novos imigrantes possuem escolarização de ensino médio e técnico. Sim, Max, também fiz já essa pesquisa que eles não... Inicialmente, a migração foi feita por pessoas que tinham um nível mais elevado de educação, né? Que eram os que acabaram pegando ali o momento e vamos embora. E eram os que tinham um dinheiro de reserva e acabaram vindo para Foz do Iguaçu. mas eu já tive também conhecimento sobre isso, né? De terem muitos com ensino médio e técnico. Inclusive, tá no grupo de domésticas de uma pesquisa que eu fiz ano passado que tem muitos com curso técnico. Fri, posso... Aproveitando a pergunta do Max, a colocação dele... Ixi, o que você está falando aqui? Ah, eles te deram um presente porque é a tua primeira reunião. Minutos ilimitados? É, eles estão dando esse upgrade acho que em todas as reuniões. Não, essa é especial! Mas, aproveitando o que o Max falou eu tinha anotado umas coisas aqui também primeiro que você já falou na apresentação que você pretende levantar esses dados dessa população aqui, né? Sim. Porque eu acho bem importante, né? Que a realidade eu desconheço assim muito desse fluxo migratório, né? O Max estuda também esse fluxo então ele sabe ponderar isso melhor mas com certeza pode haver com certeza não, né? Pode haver uma diferença dessa população que chegou em Boa Vista e dos que vieram aqui, né? Esse perfil pode ser diferente em relação à escolaridade. Eu acho que seria assim essencial se você vai trazer esse dado de fazer esse levantamento aqui e como você tem essa abertura essa proximidade com a associação pelo menos uma amostra assim, sabe? Pelo menos levantar os dados de quem faz parte da associação ou fazer algum recorte assim pra sentir se esse dado se mantém ou até se isso se modificou com o tempo, né? Colocando isso que o Max falou da dinâmica migratória aí se alterando Eu acho que seria bem interessante pensar na população local que tá aqui de venezuelanos pra levantar esse perfil Eu acho que seria assim essencial Inclusive o que eu fiquei bastante curiosa porque agora nesse último mês eu tenho trabalhado bastante com a distribuição de arrecadação e distribuição de alimentos, né? Voltado quase que exclusivamente pros venezuelanos E eu tenho me deparado com pessoas que mal sabem falar direito, né? Então eles vieram numa tentativa de conseguir não sei ainda de que forma que conseguiram chegar Mas a grande maioria que eu tô visitando agora dos carentes eles não têm muito escolaridade É um ensino médio mesmo e um curso técnico Foi com isso que eles trabalhavam lá, né? Muitos trabalhavam com petróleo Então eles se aperfeiçoavam com um curso técnico pra isso, né? Algo que fosse mais rápido menos custoso pra eles E eu tenho muita curiosidade pra fazer essa pesquisa pra gente poder ter também esses dados em Foz do Iguaçu, né? A ideia é de quantas pessoas mais ou menos eu vou ter que fazer que isso seria relevante Tá Bom, é depois dá pra você pensar, né? Na população total e ver o que seria significativo pra conseguir levantar Mas só mais duas coisas em relação a esse ponto Um que eu achei interessante se a gente for pensar lá tá dividido em homens e mulheres, né? Sim Que o maior percentual de analfabetismo é das mulheres Mas também o maior percentual de pós-graduação é das mulheres Assim As mulheres não estão colocadas num único grupo Você tem lá pessoas que tem zero nível de escolaridade a maioria são mulheres Mas dos que tem maior nível de escolaridade a maioria são mulheres também, né? Achei um dado bem interessante que você não pode colocar a questão de gênero como uma população que coloca as mulheres sem essa sem essa formação Eu não sei o quanto que intersecções aí dá pra pensar dessa população que veio, né? Que tipo de formação Enfim Depois que você conseguir fazer esse levantamento daqui Talvez dê pra pensar porque, né? Quem são essas mulheres? Que tipo de formação que é essa? Sei lá Eu fiz uma ano passado Cida com relação às domésticas E todas elas têm grau de escolaridade Tem doutora Tem mestre Tem graduadas E o maior problema que elas enfrentam ali é que elas nunca precisaram limpar a casa delas Então elas não sabiam nem limpar a casa delas Elas tiveram que aprender Elas me ligavam Pri, como que eu limpo? Como que eu lavo banheiro aqui? Como que Brasileiros são muito exigentes Como que eu faço? Era um desespero A gente com a clínica acabou fazendo um curso de secretária do lar Pra dar uma orientada nelas com relação a isso Mas realmente elas ficavam apavoradas porque tinham porque tinham que passar roupa Elas não passam roupa no país delas Então elas teriam que passar aqui Como eu faço isso? E aí a gente Eu acabei fazendo essa pesquisa depois eu posso disponibilizar pra vocês o PDF do informe que foi lançado agora em fevereiro que fala justamente sobre isso sobre as mulheres que trabalham como doméstica e diarista que são graduadas mestres e doutoras Que interessante Pri E essa questão da revalidação desse público que você teve mais contato dessas mulheres Elas chegaram a tentar o processo de revalidação ou não porque não tinha aqui na cidade e daí acabaram nem tentando ingressar um processo de revalidação? Uma que elas aqui na cidade não tem E segundo o valor é muito alto pra elas juntarem 20 mil reais pra fazer uma documentação dessa Outra coisa que a Embaixada da Venezuela fechou no Brasil São Paulo que era onde eles poderiam estar pegando os documentos daí eles não conseguem também e voltar pra Venezuela muitos deles também não conseguem Então é todo um contexto de dificuldade ali pra eles poderem estar revalidando isso não é um probleminha Tem aqui o enfermeiro em São Paulo É Tem um enfermeiro em São Paulo que a gente leu um artigo que também que tentou e não conseguiu Nossa que interessante aí não sei se você tem acesso acho que você falou ali da plataforma Carolina Bori né Sim Eu também assim uso a plataforma pra tentar filtrar os estudantes de medicina que se graduam no exterior e tentam a revalidação do diploma no Brasil né Tem aquele sistema do revalida mas eles foram migrando os dados todos pra plataforma Carolina Bori e não sei se você já acessou lá e baixou uma planilha mas dá pra baixar uma planilha se você colocar lá de todos os países ele baixa um excel que tem todos os pedidos que foram concluídos nos últimos quatro anos então tem lá de que o país de procedência eu até tenho esse arquivo se você quiser depois eu posso te mandar o país de procedência do diploma né então não necessariamente é a nacionalidade da pessoa é onde ela se formou mas no caso dos venezuelanos acredito que isso deva coincidir né mas aí tem lá o nome da instituição a disciplina e se foi deferido ou indeferido o processo daí eu eu dei uma olhada pra ver os números dos é do que que tinha da venezuela e eu achei 50 registros que estão lá tá marcando 2019 e 2020 antes disso eu não vi isso não tinha processo concluído mas tinha processo concluído finalizado né 2019 2020 deu 50 registros pra venezuela que é pouco né é muito pouco do paraguai nesse mesmo arquivo tinha 318 28 entradas de processos finalizados de pedidos de revalidação o que também é pouco com base né na população que a gente sabe que que tá estudando e que se forma mas mesmo esses 50 processos finalizados claro que daí tem os que não estão finalizados porque daí a gente não tem como saber não tem lá é só se você acompanhar o seu pedido né não tem como acompanhar o pedido de outra pessoa se ele não foi finalizado não entra lá pelo menos nesse acesso da plataforma talvez se mandar um questionamento pro sistema do INEP sei lá talvez tenha um jeito de chegar nesses dados mas é muito é importante pensar essa política né de revalidação de diplomas e de inserção laboral desses migrantes assim ontem até eu tinha falado com o Eric sobre esse negócio de revalidação na Unila e eu não tinha me ligado da conexão do seu trabalho com o meu assim eu não tinha pensado sabe então como as nossas pesquisas elas se cruzam né e quando a gente menos espera a gente fala nossa tem uns dados interessantes assim porque eu não sei eu pensava o revalida mas por um por um outro lado sabe nunca pensei o revalida relacionado com o teu trabalho achei bem legal eu vou fazer essa pesquisa que você está falando também pra dar uma olhada dá pra entrar assim não tem o nome da pessoa mas dá pra entrar e daí tem lá o período tem só o ano o ano que foi finalizado e se foi deferido ou indeferido e se foi indeferido tem um motivo tipo ah não foi aprovado não foi não foi dado equivalência na matéria tem lá assim a descrição sabe dá pra levantar uns dados com isso aí também sim a gente pode estar conversando né sim o Eric queria fazer uma pergunta mas alguma alguma como a Cida depois tem outras coisas mas pode seguir daí depois eu falo outras coisas vou ser bem breve uma questão na hora da minha pergunta só um informe em relação aquilo que a Cida comentou eu escrevi inclusive no chat qual que é o número total em um ano de solicitação de revalidação né enfim 50 pode ser pouco ou pode ser muito dependendo do universo né porque se a gente for levar em consideração tanto esse contexto do Paraguai quanto da Bolívia o alto fluxo de brasileiros que tem pra esses dois países no intuito de buscar titulação né é normal que tenha um volume muito mais significativo de diplomas da Bolívia e diplomas do Paraguai no processo de revalidação né enfim em relação a a Priscila diretamente eu queria que a Priscila observasse falasse pra nós a respeito de uma seguinte situação né o fluxo migratório de venezuelos pro Brasil ele relativamente é estável até 2016 enfim a gente vai ter lá em torno de 900 800 é sempre essa a média de migrantes regulamentados dentro do Brasil né a partir de 2017 a gente tem então uma explosão nesse número muito significativo né e é o momento onde a gente vai visualizar a crise aguda dentro do regime de madura né momento no qual isso acontece já é um período em que a economia e a política brasileira também já está em estado né isso é uma primeira observação né ou seja eles não estão vindo para o Brasil no momento em que o Brasil estava num processo de crescimento econômico né e de estabilidade política no entanto atualmente a situação do país do Brasil ela é muito pior do que no momento em que eles começaram a entrar né ou seja essa situação hoje nós estamos vivendo esse período de pandemia né e com uma explícita diminuição de vagas de emprego como que é sentida por essa comunidade né é diferente de pensar o migrante entrando no país em 2019 é para pensar o migrante entrando na economia no mercado de trabalho entrar no mercado de trabalho agora nessa situação no que a gente está vivendo queria que você falasse um pouquinho sobre o assunto sobre a a quantidade deles né 2017 foi média de 7 mil não não precisa não é necessariamente sobre a quantidade né mas sobre essa mudança de contexto no qual o migrante ele tem que enfrentar em 2020 devido a pandemia né ele já vem de uma situação precária entra no Brasil dentro de um momento de instabilidade econômica do próprio Brasil só que hoje nesse momento a situação é muito pior do que era no momento em que eles ingressam né por exemplo houve oscilação do índice desses migrantes em Foz eles se mantiveram de 2019 para hoje alguns voltaram não voltaram como que eles estão se virando nesse momento o número de se manter estável mesmo com o agravamento da crise econômica então esse é um dado bem difícil Eric de conseguir eu só eu consegui na verdade com as pessoas que eu pesquisei por exemplo das venezuelanas que eu fiz a pesquisa sobre as domésticas né eu tive conhecimento que das 17 que foram feita a pesquisa duas delas voltaram para a Venezuela quando começou essa crise do covid aí e quando começou a pandemia elas foram para lá um pouco antes e elas entram em contato comigo dizendo que elas queriam voltar mas por causa da pandemia também não voltam e e alguns que eu estou fazendo por exemplo as arrecadações né que entraram em contato comigo através do Facebook através da associação tem muitos que chegaram em meio a pandemia eles eles vieram de outras cidades vieram para Foz e muitos deles ficaram desempregados porque eles já trabalhavam de forma informal eles não tinham trabalho de carteira assinada apesar de terem a carteira de trabalho muitos deles estavam informais na cidade então eles foram os primeiros a perderem o trabalho tem um hotel na cidade que a gente está com investigação agora junto com o Ministério do Trabalho a Procuradoria na verdade que eles mantiveram nessa pandemia cinco venezuelanos dentro do hotel o hotel fechado ela conseguiu entrar em contato comigo pedindo que fosse tomada alguma providência porque já fazia duas semanas que a dona do hotel não aparecia nem para levar comida nem para levar nada e aí eles só tinham comida para mais dois dias e o que eu poderia estar fazendo com relação a isso e muitas famílias que moravam por exemplo quando eles começaram a trabalhar eles tinham um núcleo familiar de sete ou oito pessoas dentro de uma casa ou uma mini casa com três cômodos eles tinham em média de sete ou oito pessoas aí eles começaram a trabalhar e eles começaram a alugar kitnet alugavam casa então esse núcleo de oito pessoas eles tinham três casas moravam em três casas cada um bancando a sua residência depois da pandemia eles acabaram voltando de novo morar junto na mesma residência inclusive eu visitei muitas delas com várias pessoas que tinham dentro da casa cinco, seis, oito pessoas e dentro delas havia uma pessoa ou duas no máximo trabalhando porque elas perderam os trabalhos as que faziam trabalhos na construção também foram demitidas os que faziam trabalhos de cozinheira em hotel camareira em hotel também foram demitidas porque elas tinham um espaço de um tempo de três quatro meses então compensou para essa empresa mandar elas embora e isso foi gerando a a fome mesmo né e aí como não tinha quase campanha eu acabei fazendo uma campanha junto com a clínica a gente arrecadou vários alimentos dinheiro para poder comprar os alimentos aí não tinha ainda máscara nem nada porque a preocupação também era com essa eu acabei fabricando 50 máscaras no meu ateliê eu fiz as máscaras entreguei junto com as cestas para a família para eles também terem e a gente também juntou produtos de higiene para eles poderem se limparem quando chega do mercado alguma coisa assim apesar de que eles não estão quase saindo porque não tem dinheiro para ir no mercado então eles estão só à espera de doação mesmo e agora recentemente tem três semanas a gente fez uma parceria com a PRF que está ajudando na arrecadação e na distribuição inclusive quem está distribuindo essa alimentação é a PRF a gente vai nas casas uma por uma eu vou nas casas eu averigo a condição real dessas famílias quantas pessoas tem dentro dessas residências a gente está fazendo um levantamento de mais ou menos quantas pessoas que a gente está podendo acolher em meio a essa pandemia porque a situação é bem precária inclusive teve uma residência não sei se é bom eu falar mas a gente chegou e perguntou foi feita uma reportagem foi feita uma reportagem pela RPC a SBT também fez e o repórter perguntou se eu poderia ver se eles tinham comida alguma coisa lá dentro ou se era só um queria só chamar atenção alguma coisa assim eu falei não eu posso lá averiguar sim porque eles não podem entrar dentro da casa e eles queriam ver os armários como que eles se encontravam na realidade eu entrei dentro da residência que tinha um casal mais uma senhora bem idosa surda e mais um casal novo tinha mais três pessoas que tinham saído dessa casa para alugar outra casa mas eles iriam retornar e morar tudo junto de novo ali porque eles estavam desempregados e aí eu entrei com esse venezuelano dentro da residência e conversando com ele falei mas o senhor tem comida aí para mais quanto tempo porque fazia 15 dias que eu tinha levado uma cesta básica para ele ele falou não ainda tenho comida aí ele abriu o armário foi muito chocante porque ele tinha realmente a comida que ele falou que tinha mas eram três pacotes de polentina aquelas desse tamanho assim com 500 gramas e os potes não tinha condimentos nenhum eles tinham um pedaço de pão na mesa e ele falou não eu tenho comida e a gente ficou ali eu saí para fora a gente conversou e falou assim olha eles têm comida eles têm três pacotes de polentina tirei foto para mostrar para eles aí para essa família a gente acabou deixando duas cestas dois kits que dura mais ou menos um mês para o tamanho da família deles e eles se ajudam também se eles moram perto eles têm um pouco disso um pouco daquilo eles vão se dividindo eles vão se ajudando mas a situação deles aqui está bem difícil a gente também fez doação para a casa do migrante onde está a irmã Terezinha tinha algumas famílias que ela não estava conseguindo levar alimento então eu entrei em contato com ela e a gente foi levar cestas básicas lá para ela poder distribuir também agora na primeira semana de junho a gente vai fazer outra distribuição porque tem outras pessoas entrando em contato que estão precisando inclusive algumas pessoas brasileiras que ficaram sabendo da campanha entraram em contato com a associação a associação passou os dados para mim a gente fez o relatório e vai colocar essas famílias brasileiras também que não estão sendo abraçadas pelo governo não estão recebendo não receberam auxílio emergencial que é uma das demandas que a gente está tendo também de trabalho que é tentar conseguir o auxílio emergencial para esses migrantes alguns não conseguiram alguns não conseguiram nem ter acesso mesmo tendo o CPF e preenchendo os requisitos eles não estavam conseguindo aí a gente fez a distribuição do trabalho com a clínica com os estudantes da clínica que estavam encaminhando eles não sei como está esse recebimento que a gente não teve o retorno deles se eles receberam ou não o auxílio mas de qualquer forma o auxílio é 600 reais e daria para pagar mal o aluguel independente de estar recebendo ou não seu auxílio o alimento vai ter que chegar na casa deles e está bem difícil bem complicado meu tempo está sendo voltado mais para essas doações do que para o meu trabalho em si Priscila Oi Deixa eu te perguntar em quantas pessoas em média a associação atende hoje em dia teve um aumento assim depois da pandemia ou não? Teve teve um aumento ano passado a gente fez uma distribuição para média de 15 famílias e essas famílias já estavam se encaminhando estavam bem e conseguiram trabalho e eles são pessoas muito esforçadas eles não querem na verdade receber doação a primeira coisa que eles falam quando eles chegam até mim é assim eu não quero esmola de ninguém eu não quero precisar de vocês a gente está aqui para trabalhar para contribuir com a cidade com o país com o nosso trabalho com o que a gente conhece e por exemplo de 15 cestas que eu precisei distribuir ano passado esse ano a gente já fez nós arrecadamos uma tonelada e meia de alimentos fora os produtos de higiene álcool que boa que é essa preocupação que a gente está tendo também a gente arrecadou uma tonelada e meia duas toneladas mais ou menos de comida conseguimos alcançar agora foi feito em média 50 famílias a gente conseguiu isso que a associação conseguiu junto com a PRF e a campanha que a gente fez aqui mas teve algumas famílias que foram caminhadas para a Secretaria de Direitos Humanos porque eles receberam doações de supermercados e entraram em contato com a gente que se tivesse conhecimento de alguém que precisasse eles tinham ainda cesta básica para doar e eles levavam também porque o problema é qual a pessoa fala eu tenho a cesta básica eu venho buscar não eles não podem eles não têm acho que está 6 reais a passagem 5 reais eles não têm condições de buscar a cesta básica eles não não tem como exigir isso então nossa preocupação além de arrecadar os alimentos é levar o alimento até eles e eles estão bem espalhados na cidade então fica um aqui outro ali sabe você tem que fazer um planejamento da distribuição faz toda uma logística para também evitar o gasto excessivo de combustível e de tempo de perda de tempo a gente está fazendo todo esse cuidado mas a gente quase quadriplicou o atendimento agora na próxima semana a gente vai atender mais umas 30 famílias entendi mais uma coisa só você tem alguma informação se os filhos desses migrantes no caso refugiados eles estão matriculados em escolas do município? todos todos eles a primeira primeira coisa quando a gente começou o trabalho de constituir essa sessão essa foi a minha maior preocupação antes de encaminhar toda a documentação de fazer o contrato deles o estatuto da associação eu já perguntava para cada um deles seu filho está na escola? sim no dia seguinte que eu cheguei em Foz meu filho já estava na escola e a documentação? não às vezes eles nem tinham documentação que hoje é inconstitucional você tirar uma criança e está indocumentada ela não é mais ilegal hoje no país ela é um migrante indocumentado então o que não tinha documentação eu regularizei regularizei em média de 60 e 70 venezuelanos gratuitamente de forma voluntária mesmo as crianças que estavam enfrentando algumas dificuldades com relação a xenofobia e a discriminação na escola inclusive por professores a gente não pode deixar de ver eles são falhos também com relação a isso desconhecem a gente não está mais com o estatuto do estrangeiro a gente tem uma lei de migração que dá muito mais direito para eles e deveres também porém direitos e na questão das crianças na escola foi muito bom o tratamento a Secretaria da Educação atendeu eles muito bem e inclusive o o andamento deles com relação ao aprendizado é bem elevado eles são muito inteligentes muito esforçados eles têm se tornado crianças destaques hoje nas escolas nas salas de aulas eles têm sido destacados então com relação a isso e a saúde também também fiquei em cima por muito tempo porque como eu assessoro a associação eu acabo entrando em contato com as instituições com os órgãos e a gente acaba conseguindo sanar com relação a educação e a saúde a gente não tem do que reclamar o trabalho também foi bem relevante o trabalho da gente feito no ano passado com relação a isso então eles estavam bem encaminhados eles estavam indo bem assim como todos os brasileiros que se encontram nessa situação eles também foram vítimas de tudo isso eu perguntei na verdade com relação às escolas porque agora em tempo de pandemia o município aqui de Foz ele tem ofertado tem cedido algumas cestas básicas para algumas famílias tem claro os critérios lá mas aí eu não sabia se era do seu conhecimento ou não talvez até para poder auxiliar nisso inclusive eles receberam a cesta sim e foram famílias que eu acabei não precisando entregar porque o município já estava fazendo isso através da escola entregando as crianças que estavam no cadastro único é um dos requisitos estar no cadastro único e tem muitos que não estão também no cadastro único por exemplo essa família que tem sete pessoas elas não tinham criança e não estavam no cadastro único tinha uma senhora que estava sem ouvir alguns dias porque precisava de pilha para o aparelho auditivo dela então ela só se comunicava por gesto fazer algum gesto a família a família entendia e ela falava mas ela não ouvia a gente conseguiu também duas cartelas de pilha para esse aparelho auditivo eu acabei entregando no domingo fui lá levar então às vezes as pessoas pensam que necessidade é somente a comida aí quando eu estava entregando as cestas eles falaram assim você não consegue umas duas pilhas para a senhora ouvir aí acabei conseguindo duas cartelas foi bem legal o nosso trabalho está sendo bem bacana o Max colocou aqui do lado no chat alguns números em relação aos registros de venezuelanos que entraram no Brasil com o status de imigrante e com o status de refugiado isso né Max aí tem ali eu até fiquei na dúvida ali se esses números assim pode ter acontecido de alguém ter entrado com o status de imigrante e depois ter mudado para refugiado assim como que aconteceu o contrário na verdade eles entraram com porque no início quando eles começaram a entrar no país foi muita demanda foi muitas pessoas e muitos saíram fugidos realmente da Venezuela e não conseguiram juntar toda a documentação necessária para preencher os requisitos de pedido de residência e inicialmente esse pedido de residência tem um custo de 200 e pouco 300 reais e também eles não tinham para fazer então inicialmente o que eles fizeram começaram a emitir o protocolo de refúgio que não é um refúgio não é reconhecido o protocolo de refúgio não é uma garantia de você ser um refugiado no Brasil ele te dá o direito de permanecer no país até o Conar analisar toda essa documentação e analisar a sua situação porque você saiu do seu país qual era o risco que você corria lá e entraram alguns conseguiam pedir a residência mas a grande maioria veio com um protocolo de refúgio e por exemplo o presidente da associação dos venezuelanos ele conseguiu reconhecimento do refúgio dele ano passado ele e a família dele eles são refugiados mesmo reconhecidos pelo Conar eles estão protegidos pelo Brasil e desses que eu fiz também regularização em média de 60 70 que eu acabei regularizando eram refugiados com protocolo de refúgio eles tinham protocolo de refúgio aí eu acabei fazendo análise de toda a documentação deles o que não tinha a gente mandava e-mail para a Embaixada da Venezuela inicialmente eles colaboravam eu tinha uma parceria com o SEDIC então a gente fazia o pedido aqui e o SEDIC retirava essa documentação que faltava que eles precisam fazer o documento de nascimento deles precisa estar apostilhado e isso tem um custo e isso dá trabalho então para eles irem até São Paulo também para retirar então com parceria com o SEDIC eu acabava conseguindo fazer esses trâmites de documentação que faltavam teve um período o SEDIC é o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante que é de São Paulo que é por onde eu fiz dois anos de trabalho voluntário foi com eles que eu fiz esse trabalho fiz a pesquisa das domésticas e aí depois a gente conseguiu preencher os requisitos e em parceria com a Polícia Federal também foi muito colaborativa com relação a isso a gente fez o pedido de residência então em média de 60, 70 só eu fiz essa média de pedido de residência de protocolo para refúgio de protocolo de refúgio para documento de permissão de residência Entendi então em 2016 realmente o número de refugiados era bem maior do que os que entravam como migrantes sim é mas essa tabela é que o Max não está conseguindo falar né Max essa de 32 mil por exemplo em 2018 ela é o total né Max de pessoas que entraram não é só de refugiados assim só específico são de venezuelanos que entraram daí desses tem aqueles tantos que tem status de refugiados é com protocolo de refúgio protocolo de refúgio protocolo de refúgio status de refugiado demora para ser reconhecido em média de 4 a 5 anos nossa o presidente da associação conseguiu que a gente marcou uma reunião com o Conário antecipado devido a necessidade que ele tinha e o risco dele estar aqui sem esse reconhecimento então a gente precisou marcar foi feita a reunião a videoconferência e a entrevista na defensoria pública aqui em Foz lá na Avenida Tarobá a gente foi lá aí eu ia fazer a tradução mas como o filhinho dele né está na escola e está com 12 anos e entende bem o português o filho dele acabou sendo o intérprete da reunião deles né da entrevista e daí ele conseguiu ele foi reconhecido como como refugiado então ele não tem mais esse protocolo ele tem realmente status de refugiado Mais uma pergunta Desse total não significa que todas essas pessoas estão no Brasil elas podem ter saído daí sei lá para a Argentina para o Paraguai passaram elas entraram no Brasil mas não necessariamente estão no Brasil né Sim elas utilizaram o Brasil para ir para a Argentina para Buenos Aires para o Paraguai eles usaram só de passagem eu tive conhecimento antes da pandemia que a gente tinha em torno de 50 60 venezuelanos atravessando a fronteira da Argentina por dia indo para a Argentina não é um dado concreto que eu posso afirmar mas os contatos que eu tenho acabaram a percepção de quem está ali naquele espaço era essa porque daí eles passavam direto do Brasil eles iam até a Argentina na Argentina foi instalada a Cruz Vermelha onde eles pedem refúgio direto para a Argentina não precisavam pedir para o Brasil e atravessar e pedir lá então eles conseguiram atravessar e pedir direto na Argentina Priscila Oi não sei se a Cila terminou não, terminei eu só queria fazer alguns apontamentos que não são apontamentos que você precisa necessariamente responder mas eu fico observando o seu trabalho com relação a essa população com relação a essas pessoas e é muito envolvente você está super envolvida com isso tanto em ajudar socialmente quanto legalmente está extremamente envolvida com essa população e isso te permite acesso e convívio permite uma série de coisas que muitas vezes um pesquisador que não está vivenciando esse processo não consegue ter mas isso também coloca uma dificuldade para você que é se colocar num olhar externo enquanto pesquisadora é tentar analisar de uma maneira que não seja tão envolvente com relação a situações esses casos e aí você está fazendo um mestrado em fronteiras não sei nem falar o nome inteiro interdisciplinar em fronteiras você tem que fazer uma dissertação isso tem que fazer uma dissertação você pensou em como que você vai organizar essa problemática porque a gente faz o projeto a gente vai com alguns apontamentos tenta levantar um problema o orientador dá uma saídinha eu posso falar a vontade quando você vai organizar essa problemática qual que assim se você consegue falar pra gente em uma ou duas frases sei lá um parágrafo não sei qual que é a problemática que você definiu porque é um leque muito grande porque quanto mais você está imersa nessa situação como você está vivenciando mais difícil é você fazer essa seleção do processo do que problematizar e como organizar se fosse talvez um mestrado em outra área em outro lugar não teria essa necessidade de fazer esses recortes ou ter essa ideia de trazer esse perfil mesmo nessa produção dessa dissertação e aí isso te coloca numa situação muito difícil porque você tem muito conhecimento está imersa nesse processo principalmente com relação a essas necessidades sociais legais que eles vivenciam enfim uma série de outras necessidades que aparecem e como que você vai organizar isso porque já passou um ano que você entrou não tem? Sim um ano olha normalmente segundo ano você tem que qualificar fazer alguma coisa algum texto tem que sair enfim dá pra fazer em três anos de chegado mas eu queria que você colocasse um pouco isso porque é difícil também você organizar seu tempo pra fazer esse processo de escrita de organização também é difícil porque geralmente a gente entra na pesquisa e daí vai pra campo né eu tô no campo e não tô conseguindo entrar na pesquisa eu não tô conseguindo fazer esse recorte que você tá falando que quando começa a escrever eu começo a pensar começo a pontuar sai tanta coisa sai tanta coisa tem tanta informação né tem tem tantas tem tantas vivências tantos relatos eu não não trabalhei com com questionário eu tô trabalhando com relatos mesmo com experiência vivida e pra mim a formação acadêmica que é em direito é muito difícil eu conseguir também pensar como um sociólogo um antropólogo fazer essa pesquisa que um sociólogo faria né essa visão externa tudo então pra mim eu sou mais voltada no direito eles têm direito disso eu vou lá eu oriento trabalhista eu oriento na questão da saúde eu oriento na questão educacional e eu acabo realmente muitas vezes esquecendo de fazer essa análise né de fora porque eu tô muito dentro do grupo tá muito tá muito eu venezuelana quase né participando disso então eu já sou quase que uma venezuelana dentro desse grupo tentando buscar esse recorte então eu acabei me limitando com na pesquisa com relação ao trabalho deles né inserção deles no trabalho e ao reconhecimento da validação do diploma como eles têm se virado como eles enfrentavam essa xenofobia aqui porque pra escrever eu teria né N opções pra escrever sobre eles sobre toda essa vida deles eu acabei fazendo vários artigos todos voltados a ele a gastronomia ao a situação do refugiado né o que você entende por refugiado porque você acha que só o refugiado que veio da Venezuela ou veio do Haiti são são desnecessários pro país né ao contrário de quem veio dos Estados Unidos ou quem veio da Europa se você é um refugiado europeu você não é um necessitado né mas nem todos os refugiados são necessitados então acabei fazendo um artigo voltado pra isso também outro artigo que eu ainda tenho que vários que eu tenho que dar uma corrigida ainda e reformar muita coisa sobre a constituição da associação como foi difícil o reconhecimento desses migrantes mesmo tendo a lei de migração mesmo eles tendo esse amparo jurídico a gente levou seis meses pra conseguir esse reconhecimento porque o cartório não queria de jeito nenhum né acabei tendo que quase que judicializar isso com relação a a muitas outras coisas né a minha próxima ideia do artigo agora é esse trabalho mesmo de como funciona como os venezuelanos e a sociedade a sociedade civil e os órgãos instituições do município conseguiram ajudar eles em meio a pandemia né com tanta dificuldade que eles vêm enfrentado então eu pretendo escrever sobre isso sobre tudo isso que a gente está fazendo agora nesse momento mas é bem complicado poder fazer esse recorte sentar pra escrever porque vem um turbilhão de ideias vem um monte de informações que às vezes eu não consigo encaixar né eu mando o Eric me manda os áudios dele e eu faço ele fala assim não, não era assim eu não estou entendendo então não estou entendendo sabe fica bem difícil de desenvolver ela eu acho que teria duas possibilidades né pra ponderar assim eu acho que talvez seria um caminho vocês pensarem um formato diferente de dissertação do tradicional eu acho que o seu trabalho ele é muito rico como um programa interdisciplinar eu acho que não vai ter resistência com relação a isso né eu acho que de repente um formato na forma de organização dos capítulos na forma como que você vai expor isso né como que você vai organizar esses relatos né como que você vai constituir esse processo de análise eu acho que é bem interessante acho que vale a pena você dar uma olhada em alguns trabalhos que tentam expor esses conteúdos de maneira diferente né às vezes alguém formado na área da letras ou mesmo na área do direito né mas assim na antropologia que tem uma forma de organizar essa linguagem essa exposição de conteúdo que vai valorizar isso e não trazer isso uma percepção como mera narrativa né eu acho que eu acho que não é um ponto negativo eu acho que o ideal seria vocês conseguissem valorizar esse diferencial que muitas vezes pode ser uma dificuldade tentar potencializar isso no sentido disso ser o diferencial do seu trabalho sim então eu acho que um dos caminhos possíveis é esse o outro é assim né Priscila a gente primeiro faz a dissertação depois faz os artigos quando tá pronta porque toma tempo essas coisas as disciplinas que a gente fez né Cida elas pediam nossa era disciplina era artigo tem um que vai pro capítulo de um livro aí tem evento evento produtividade né foi sugado mas a dissertação eu eu tenho o Eric me passou algumas dissertações e livros pra dar uma olhada na introdução porque eu falei agora o que eu faço na introdução como que eu vou falar sobre esse meu trabalho né de onde que eu tirei tudo isso foi eu é eu eu que tenho esse conhecimento eu que fui pro campo então como que eu coloco isso em prática no direito a gente não tem esse tipo de pesquisa é diferente né é tudo quadradinho é isso e na antropologia na sociologia os sociólogos né já é diferente o a forma de escrita então teve um um livro que me marcou bastante que fala sobre o manguezal lembra Cida que a gente apresentou que eu fiz os caranguejos Fábio né é do professor Fábio então eu tô me colocando quase que naquela né os venezuelanos são os caranguejos daquela pesquisa porque ele foi lá e colocou a mão na massa ele foi lá fez né catar o caranguejo como que funciona isso e e escrever de uma forma clara e e sem muita dificuldade de leitura porque é um trabalho que eu quero levar pra eles porque é voltado pra eles né eles são né a pesquisa é deles e e a minha preocupação também é essa eu coloco um vocabulário mais simples que eles possam ter acesso pra apresentar pra eles a gente marcar uma reunião pra poder mostrar depois como foi feita essa dissertação todo esse caminho eles também estão muito empolgados pra ver o resultado disso tudo posso falar uma coisa Cíntia quer terminar eu ia falar assim a gente vai conhecendo alguns trabalhos né e a gente vai tentando mudar um pouco a organização da forma eu sou muito truncada pra isso um modelinho científico lá que eu acho mais fácil enfim né que demora mais tempo né você organizar com uma linguagem diferenciada também por exemplo no campo da história né tem bastante quando eu estava fazendo pós-doc eu lembro que a gente estava analisando formas diferentes de se construir uma narrativa né e a partir por exemplo dos relatos né dessas interpretações e como organizar esse texto pra também se tornar uma linguagem acessível pra essa população que você pesquisou pra devolver isso pra essa população né e também se tornar um texto gostoso prazeroso de ler né que os textos acadêmicos muitas vezes eles ficam só pro cara que vai fazer a pesquisa sobre a mesma temática fazer a discussão historiográfica sobre o assunto né uma discussão biográfica então tem algumas coisinhas assim que são interessantes eu conheci um trabalho de uma moça que eu não conhecia não fazia ideia né por causa do projeto que a gente desenvolve aí na penitenciária feminina né o nome dela é Kátia ela é formada em letras mas ela fez o doutorado em educação ela é professora no município no interior de São Paulo né e eu achei muito legal a forma como ela organizou os capítulos e como que ela estruturou essa organização a partir de uma tentativa de narrativa né pegando alguns sujeitos pra problematizar determinados temas e aí ficava um capítulo inteiro quase que perezo naquele sujeito eu acho que talvez a Lérick vai encartar depois né ficar interferindo na orientação né mas eu vou eu vou enviar pra você pra você dar uma olhadinha na introdução dar uma olhadinha na coisa enfim assim eu acho eu penso você pensar no seu trabalho né em não transformar isso que você tem de diferencial naquilo que vai te prejudicar mas esse que você tem de diferencial tentar aproveitar isso ao máximo sabe muitas vezes a gente quer seguir padrões dentro de da forma de organização da esquina e tudo né mas eu acho que dá pra tentar organizar isso valorizando valorizando esse diferencial e esse envolvimento que você tem com essa população com essas pessoas né isso vai aparecer vai dar resultado lá na forma de escrita o seu texto que você me viu pra gente ainda tá num formato meio acadêmico né o que é legal também mas assim é um exercício que você pode fazer e um exercício que você pode avançar também pra valorizar esse conhecimento essa vivência que você tem sim é isso que tá sendo difícil de fazer realmente amadurecer ele né como que eu faço tem conhecimento eu tenho as informações eu tenho as ideias mas colocar elas no papel e tornar esse científico e tudo que é a parte difícil do trabalho né é porque assim pra ser considerado uma dissertação você tem certas exigências você vai pra uma banca de qualificação as pessoas vão te apertar com relação àquilo né então você tá na academia você vai cumprir esse protocolo né de fazer isso mas tem formas criativas também de de fazer isso né aproveitando e valorizando esse potencial que você tem né esse conhecimento é lá Cida é não só pra pra contribuir assim adorei que você falou Cíntia porque realmente às vezes a gente fica tão formatado numa coisa assim a gente tá num programa interdisciplinar a gente tem essa oportunidade né a gente teve muitas reflexões proporcionadas pelas aulas inclusive as aulas do Eric que a gente pensou sobre o lugar de fala a gente pensou sobre o texto pra quem quer o texto né o tipo de escrita os prós e contras da gente usar um formato mais acadêmico uma linguagem mais acadêmica né a dificuldade também que uma banca pode pode impor de te questionar né seja pela adoção de um caminho ou de outro porque sempre vai ter um questionamento mas o importante é você se sentir segura né pra você defender o que você escolheu olha eu tô segura nisso acho que isso ficou bom assim pra mim isso fez sentido ou não né porque a crítica vai existir de toda maneira mas o que eu ia te falar é que lendo lendo o texto eu também tinha feito umas anotações que assim se você pegar o resumo do trabalho que você enviou pra gente tem tantos temas dentro do resumo que cada linha daria um artigo separado ou um capítulo da dissertação assim só sabe porque você fala de política local você fala de mercado de trabalho né situação trabalhista perfil dos imigrantes xenofobia recepção no local dessa nova moradia então cada um desses temas daí é pra você explorar de diferentes formas pegando carona no que a Cíntia tinha falado eu acho que valeria a pena você dar uma olhada também em algumas etnografias porque assim como você tem o campo como o elemento que tem mais detalhes assim sabe isso é muito importante isso é muito legal porque a Cíntia com certeza sabe melhor isso porque ela já participou de várias bancas como professora tem um outro olhar mas eu já ouvi de muitos outros professores também que assim a revisão a revisão de literatura revisão de teoria não é diferente do nosso trabalho né quando a gente faz uma dissertação faz uma tese não é às vezes a proposta é fazer essa revisão mas no geral o que a gente coloca lá na revisão na parte mais teórica não é o que acrescenta alguma coisa de novo né o que acrescenta é a nossa experiência o que acrescenta é o que a gente está trazendo da realidade que a gente pesquisou e você tem esse dado como uma coisa bastante detalhada assim você tem esse acesso que a Cíntia estava falando você tem possibilidade de levantar muitas coisas com esses grupos de falar da sua percepção também porque você também pode estar no texto então dessa dificuldade de selecionar uma coisa ou outra dessa totalidade que é a vida que você está inserida na vida deles e a vida ela não está separada em categorias assim às vezes tão fáceis da gente notar então por você estar inserida nesse campo que é o dia a dia é uma coisa tão totalizante assim que às vezes é difícil de separar em categoria científica depois mas isso que nem a Cíntia falou também é uma grande riqueza sabe e acho que as etnografias talvez possam te ajudar também em pensar em como colocar isso no texto assim na dissertação porque em muitos em muitos trabalhos na verdade acho que a maioria dos trabalhos que eu já li de antropologia que ou de outras áreas que usa a etnografia mas assim eu aconselharia a pegar trabalhos da antropologia que daí você tem um formato mais completo de etnografia assim às vezes a pessoa faz uma pesquisa e tem uma abordagem etnográfica mas às vezes ainda fica num formato assim de revisão de literatura minha experiência no campo e o resultado final nos trabalhos de antropologia mesmo tem muitos que não tem essa marcação né a minha dissertação por exemplo não tem um capítulo teórico a teoria ela tá diluída nos capítulos assim tem como eu cheguei lá o que foi lá o que pode ser depois sei lá tem alguma marcação de visão que a gente tem que fazer essa marcação mas não tem uma parte onde estão todos os autores sabe não tem essa revisão grande de literatura e depois a experiência do campo né que é o formato que a gente costuma ver com maior frequência assim acho que seria legal ver umas etnografias assim pra te dar uma inspiração também aí de como colocar isso no papel o Eric me passou duas né pra ler eu li sobre a introdução e pra me colocar realmente como você falou pra me colocar dentro né autora autora e como a pesquisadora ali no caso que estava presente nesse momento como que foi a participação como que eu cheguei àquela conclusão como né eu obtive aquele resultado como eu tive conhecimento disso que é estando dentro do meio né dentro da rede deles e só só pra você ver que não está tão longe talvez eu não sei quem sou eu não conheço tua dissertação nem sei como que você está montando mas esse texto que você mandou pra gente tem muito mais de fala sua do que fala de citação de alguém veja lá que as suas referências são poucas assim de quem está falando porque a maior parte do texto é você falando da realidade que você experienciou então você está nesse caminho assim talvez só essa angústia que dá na hora da gente né ter que definir os capítulos e depois muda tudo daí redefine enfim é inclusive esse texto ele é foi um resuminho que eu fiz do meu projeto mesmo da dissertação eu vou falar realmente sobre isso né primeiro capítulo sobre a crise da Venezuela como eles chegaram até Foz como foi as políticas as públicas do município como eles sofreram com a xenofobia o preconceito como eles trabalharam tem um monte de tempo falando da crise da Venezuela não tem um monte de trabalho falando disso e depois fica gravado mas esse meu primeiro capítulo foi o Eric também falou não quero que você fale de crise nenhuma é só do momento da chegada deles no Brasil né a partir assim eu acho que tem acho que é legal se você for fazer essa discussão ver o que que você pode acrescentar nela você vê que não tem nada que você pode acrescentar além de fazer revisão bibliográfica traz isso como elementos referências ao longo do texto assim mais diluído né no processo a crise na Venezuela isso não é da crise lá o ocorrido lá isso foi a primeira coisa que ele falou não quero que você me conta da política deles o que aconteceu lá nem nada eu quero saber de 2017 quando eles iniciaram quando eles começaram quando começou o fluxo em massa dos venezuelanos no Brasil eu percebo assim que você já tem um recorte definido o problema é ver se você se concentrar para você não sair disso que você está escrevendo né exatamente essa é a problemática que você já tem